Sal como se faula marmelada Cacao, 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 da goza exagerar Cacao, cacao, pero cacao meravigliar Cacao, meravigliar, que meraviglias o cacao meravigliar Cacao, o tregui sal, deligas sal, prejudicau e depresau Cosao, o non lo sao, cipa e panzao, sto cacao meravigliar Cacao, 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 que meraviglias o cacao meravigliar Cacao, meravigliar, que meraviglias o cacao meravigliar Cacao, o tregui sal, deligas sal, prejudicau e depresau Cosao, o non lo sao, cipa e panzao, sto cacao meravigliar Cacao, 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 o esponsoral pela nossa transmissão Cacao, meravigliar, que meravigliar Cacao, 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 da gusto e sal, gerau Cacao, cacao, pero cacao meravigliar Cacao, meravigliar, que meravigliar, sto cacao meravigliar Cacao, o tregui sal, deligas sal, prejudicau e depresau Cosao, o non lo sao, cipa e panzao, sto cacao meravigliar Cacao, 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 teme a vida, sto cacao meravigliar Burrao, naaah, zuccherau, naaah, lattao, naaah, finao, naaah Spaghettao, naaah, e allora cacao Cacao, meravigliar, que meravigliar, sto cacao meravigliar Cacao, o tregui sal, deligas sal, prejudicau e depresau Cosao, o non lo sao, cipa e panzao, sto cacao meravigliar Cacao, 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 que meravigliar, sto cacao meravigliar Cacao, meravigliar, che meravigliar, sto cacao meravigliar Cacao, o tregui sal, deligas sal, prejudicau e depresau Cosao, o non lo sao, ci fa e panzao, sto cacao meravigliar Cacao, 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 sto cacao, sto cacao, prejudicau Cacao, 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 que meravigliar, sto cacao meravigliar Cacao, meravigliar Cacao, meravigliar Pepe, 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 pepe. Upaneghi, uma chrada, upa, brava e pra cá. Dici que coisa mais linda, upaneghi, come sa do anda, come sa do anda, come sa do anda. Zazuela, 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 Zazuela. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. Pio Maravilla, nos gozamos de você. Pio Maravilla, um rádio de gente vê. 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 De zucar e cacau Cacau, cacau Cacau, da gosto exagerado Cacau, cacau Pero cacau maravilhão Cacau, maravilhão Que maravilha, sou cacau, maravilhão Cacau, o trem do sal Deligação prejudical De zucar e cacau Lo sao, ou não lo sao De zucar e panzao, estou cacau Lera brilhão Cacau, cacau, cacau O esforço oral pela nossa transmissão São como se fauna cançonchinha Que fala de cacau Cacau, cacau Cacau, cacau Cacau, da gosto exagerado Cacau, cacau Cacau, 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 meraviglião Cacau, meraviglião Que maravilha, que maravilha, estou cacau Que maravilha, estou cacau, meraviglião Cacau, o trem do sal Que maravilha, que maravilha, que maravilha, estou cacau Cacau, cacau, cacau Cacau, 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 cacau E o trem do sal Lo sao, ou não lo sao Legenda por Sônia Ruberti 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 De azúcar e cacau Cacau, cacau Cacau, da gosto exagerado Cacau, cacau Peró, cacau maravilhão Cacau, maravilhão Que é maravilha, sou cacau, maravilhão Cacau, onde é cristão Deliga, salto, entzutikau e deprezao Lozau, onoluzau Cicaparzao, sou cacau, maravilhão Cacau, cacau, cacau Que é maravilhoso, cacau, maravilhão Cacau, maravilhão Que é maravilhoso, cacau, maravilhão Cacau, onde é cristão Cacau, maravilhão